Caterine Evelyn Anitta Cassidy Rogers é uma atriz norte-americana, mais conhecida por interpretar Trisha Ellington na série Harper's Island, Supernatural como a Demônio Ruby e a super-heroína Laurel Lance Canário Negro na série de televisão Arrow. Kate Cassidy nasceu na Califórnia, filha do ídolo pop dos anos 70 David Cassidy e da modelo Sherry Benedon. Concebida por uma pequena relação entre os dois, durante os anos 1970 e 1980, acabou resultando-se o nascimento de Kate. Ela cresceu em Calabasos, também na Califórnia junto a sua mãe e seu padrasto, Richard Benedon. Kate tem duas meias-irmãs, chamadas Jenna e Jaime Benedon, ela também tem um meio-irmão, Buda e Vina Cassidy. Kate teria começado algumas atuações durante seu período no colegial, em sua escola. Mais tarde tornou-se modelo pela famosa marca americana de roupas Abercrombie Endfit e também pela Rock Indie Republic Slime em 2004. A carreira profissional precoce acabou tumultuando um pouco seus estudos, fazendo com que sua mãe Sherry, permitisse que ela levasse a sério seu início de carreira quando terminasse a escola. Após a escola entrou para a Tichy School of Arts, onde consequentemente passou a atuar em vários papéis pequenos na TV, como o desolho no seriado 7th Heaven, em 2005, também esteve presente na série dramática Sex, Love Indie Secrets atuando como Gabrielle. Em 2006, viveu uma garota alcoólatra chamada Tiffany, na readaptação do suspense de 1979, Quando um Estranho Chama. Mais tarde fez mais algumas participações em papéis como o de Samantha, em Clique, uma comédia com o ator Adam Sandler. No mesmo ano, esteve no filme Blair Christmas. Em 2008, esteve no longa de terror francês Taken. Participou da série Supernatural de 2007 a 2008 em seis episódios, com a personagem de Ruby, uma bela caçadora que tenta desvendar alguns mistérios juntamente aos irmãos de Sam & Chester na trama. Mais tarde, Ruby aparece novamente na quatro temporada interpretada pela outra atriz que substitui Kate, Genevieve Cortiso. Em 2009, protagonizou a série Harper's Island como Trisha Ellington. E participou também da série Melrose Place como Ela Sins, uma publicitária. A série estreou 8 de setembro de 2009 e foi cancelada após uma temporada. Em 2010, participou da quarta temporada da série Gossip Girl, onde interpretou a antagonista Juliette Sharpe. É nesse mesmo ano esteve no filme A Nightmare on Elmestrid. As filmagens começaram em Chicago e o filme foi lançado no dia 30 de abril de 2010. Em 2011 lançou seu novo filme Monte Carlo, onde ela é uma das protagonistas, Emma Perkins, ao lado de Selena Gomez e Leto Mester. Em junho de 2011, Cassidy substitui Sienna Millev e foi escalada para o filme Freak Dick. Ela estará estrelando ao lado de Brendan Fraser, Matt Dillon e Craig Robinson. Em julho de 2011, foi anunciado que Cassidy assinou o contrato para se juntar ao elenco de um filme intitulado Bumped. No mesmo ano participou do episódio wedding da série New Girl. Em 2012, foi escalada para viver a bela super heroína de Nala Aurélio Lance, a canário negro na série Ero, exibida pela CW ao qual, em abril de 2016 com a morte de sua personagem atriz irá voltar em 2017 como personagem regular na série e, dessa vez, como a sua sósia da Terra 2, a sereia negra com seu grito supersônico na sexta temporada. Em 2014, lançou The Scribbler, um filme de suspensão de interpreta Suki, uma jovem que tem uma destrutiva doença mental, a múltipla personalidade. Em março de 2016, a atriz assinou o contrato com a Warner Bros. para aparecer múltiplas vezes em séries, incluindo The Flash, Ero e Legends of Tomorrow. Namorou com Jesse McCartney de 2004 a 2007, com quem cultiva uma grande amizade. Namorou também o jogador de hockey no gelo, Jiret Stoller. Em 2012, ela namorou o ator Jeff Ferrara. Namorou Jason Gerson, um defensor de hockey no gelo canadense, por um ano e meio. Em 5 de junho de 2017, a atriz anunciou seu moivado com Matthew Rogers, com quem estava namorando desde 2016. Kate e Matthew se casaram em 08 de dezembro de 2018. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Tchau.